Muito bem, alunos, continuando nosso estudo aqui de lógica matemática, né, é o lógica proposicional e áudio para booleano, mais um exercício aqui, vou fazer um vídeo só, vai ficar um pouquinho longo, mas vou ver se cabe num vídeo só, mas acho que cabe, tá, assista até o final, marque um curtir pra gente aí, dá uma olhada aí na apostila, tem tudo isso na apostila, ok, até peço vocês me ajudarem a corrigir aí que é tanto zero e um, que às vezes na hora de digitar, faia, né, o bom mineires diz, então vamos representar isso na tabela verdade aqui e resolver, Carlos estuda ou não está cansado, se Carlos estuda, dorme tarde, Carlos não dorme tarde ou está cansado, logo, Carlos está cansado se somente se estuda, então essas três são as premissas e essa é a conclusão para ver se o argumento é válido, correto? Então vamos representar, P, Carlos estuda, Q, Carlos está cansado, R, Carlos dorme tarde, então lá em cima, Carlos estuda ou não está cansado, essa aqui, ó, P ou Q barrado, aqui ó, se Carlos estuda, então dorme tarde, então Carlos não dorme tarde, R, essa aqui, Carlos não dorme tarde, então R negado, não dorme tarde ou, é o mais, está cansado, Q, essa aqui, ok, e a conclusão, logo, Carlos está cansado, Q, se somente se, bicondicional, se somente se estuda, P, perfeito? Agora é só representar, olha lá, elas já estão aqui, tem o Q negado e o R, beleza, então começando com o Q, ó, 1, 0, 0, 1, 0, 0, o R, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, é a inversora, P ou Q barrado, aqui Q barrado, ou 1 garante 1, então 1, 1, 1, 1, 1, 1, o P daqui para baixo tudo 1, então 0, 0, só aqui, P, então R, o P aqui começou com 0, então já vai dar 1 aqui, cadê o R, então aqui vai ficar agora, ó, 1, então 0 é 0, 1, então 1 é 1, 1, então 0 é 0, 1, então 1 é 1, então vai ficar 0, 1, 0, 1, R negado ou Q, olha lá, o R aqui está sendo 1, 1, 1 e 1, R negado ou Q, e o Q é 1 aqui e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, então significa que R negado aqui vai ficar 0 ou 0, aqui e aqui, ó, 0 ou 0, perfeito? E agora aqui é o seguinte, vou fazer de uma vez, o E entre essas todas, tá? aqui, ó, faz de conta que aqui é 1 vezes, então cadê? Vou marcar elas, então aqui, ó, é essa, é essa e essa, confere, sim, ó, olhando aqui 1, 1, 0, garantiu 0, então eu posso pôr 0 aqui e aqui, posso pôr 0 aqui, nessas 3, 0 aqui e aqui, aqui e aqui é 1, aí, ó, faço o Q, então P, Q então P, o bicondicional, Q se somente se P, perdão, ele é 1 quando é igual, então aqui, ó, 1 e 1, diferente, 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 1, 2, 3, 4 e final, igual, igual, comparando aqui, ó, aonde começou com 1, não apareceu 10, o argumento é válido, tranquilo? Beleza, e, é, acho que eu vou trocar ali na apostila de lugar, beleza, eu vou pôr esses 3 juntos, fica melhor, mesma coisa aqui, ó, se as uvas caem, a raposa come, as uvas caem, a raposa come, então se P, então se a raposa come, Q, então as uvas estão maduras, as uvas estão maduras, então é Q, então R, ela aqui, as uvas estão verdes, verdes é o contrário de madura, então é negado, ou cai, P, ela aqui, e a conclusão, logo, a raposa come as uvas, a raposa come as uvas, Q, se somente se, então lá o bicondicional também, as uvas caem, as uvas caem, P, tá lá, certo? Também vou fazer aqui o E direto, depois, não vai ter essa linha aqui não, então, ó, o P, o Q e o R já tá aqui, R negado, vai ficar 1, 0, 1, 0, 1, 0, P, então Q, tudo 1 aqui, 0, 0, 1 e 1, Q, então R, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, então R, aqui vai ficar, cadê, opa, 0 e 1, 0 e 1, que apareceu 10, ó, é 0, e aqui também, ó, 0 e 1, R negado, ou P, né, como é P, 1, como é O, 1 garante 1, aqui o P é 1, já garantiu, o R negado, vai lá, 1, 1, então vai ficar 1, 0, 1, 0, vai lá, 0, 0, só aqui que apareceu 2, 0, e aqui, né, o sinal tá errado, aqui é vezes também, né, vou pôr uns parênteses assim, ó, aí, ó, aí eu vou pegar as 3 premissas, que é essa, essa e essa e fazer o E entre elas, ó, então, se tiver um 0, ó, as link 2 vezes 0 já garante 0, ó, 0, 0, essas 3 aqui, ó, 0, aqui tem 0, aqui tem 0, então 1 só lá em cima e aqui embaixo, aí eu faço o bicondicional, se somente se, entre Q e P, quer dizer, igual é 1, diferente é 0, igual é 1, comparando aqui, ó, beleza, parecido com a outra, né, então, o argumento é válido, tranquilo, quase igual a outra, se o programa é eficiente, ele executará rapidamente, o programa é eficiente, eu tenho um erro, o programa não executa rapidamente, logo o programa tem um erro, então, a premissas e a conclusão, o programa é eficiente, o programa é eficiente, o programa executa rapidamente, o programa tem um erro, vamos lá, se é eficiente, então ele executará, eficiente, vamos lá, P, então Q, tá aqui, o programa é eficiente ou tem um erro, P ou R, P ou R, P ou R, tá aqui, o programa não executará eficientemente, executará Q, Q barrado, tá aqui, e conclusão, logo o programa tem um erro, o programa tem um erro, logo, R, tá lá, né, beleza, então, o Q tá aqui, legal, é inverter, 1, 1, 0, 0, 1, 0, P, então Q, olha lá, os quatro primeiros P, 1, então, é 0, então vai dar 1, tô invertendo, já, 10, onde aparece 10 é 0, e 1 e 1, 1, 1, 1, então 1, então 1 dá 1, P ou R, né, o ou 1 garante 1, então aqui já é tudo 1, e olhando aqui, olha lá, 0, 1, 0, 1, vai manter P, então Q, P ou R, Q barrado, aqui eu vou fazer de uma vez, vou pular essa tapa aqui, ó, faço o E entre os três de uma vez, ó, então vai dar 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e o R, repito o R aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 1, só deu 1, começou com 1 aqui, não estava 0 de lá, Então o argumento é válido, perfeito? Então, é assim que a gente faz, legal, marca um curtir pra gente aí, e agora a gente vai pro próximo capítulo, hein? Continue com a nossa apostila que vocês encontram no site, vamos pro próximo! Tchau!